Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje aqui no La Vida eu quero dividir com vocês algumas coisas que mudaram na minha maneira de pensar depois de morar fora. Quem acompanha o canal sabe que eu moro no Chile, em Santiago, há mais ou menos uns 8 anos, já são quase 8 anos, então nesse tempo eu aprendi muitas coisas, tudo que eu vou falar aqui é muito pessoal e eu quis dividir porque talvez outras pessoas que já tenham morado fora também tenham aprendido coisas parecidas e elas podem inclusive deixar comentários aqui porque eu quero saber também se esse tipo de coisa aconteceu com elas mas também esse tipo de vídeo ajuda pessoas que vão viajar para o exterior ou que pensam um dia em morar fora eu acho que as experiências de outras pessoas ajudam muito e eu gosto muito de ver esse tipo de vídeo por aí. Reforçando que são coisas que mudaram em mim, tá? Na minha forma de pensar é totalmente pessoal não estou pedindo para você concordar, nem discordar, nem criar polêmica, nem nada são coisas que eu aprendi e me fizeram bem, sabe? Ou simplesmente mudaram mesmo a minha forma de pensar então eu vou deixar aqui para vocês entenderem um pouco isso e quem sabe alguém se identifique. A primeira coisa que mudou muito na minha forma de pensar, não que eu não pensasse assim antes mas ficou muito mais reforçado, sabe assim? Sabe aquela coisa de deixar de ser teoria para viver na pele? Foi isso, mais do que pensar foi isso, viver na pele. É que toda cultura realmente tem o seu valor. Gente, é incrível como a gente escuta isso a vida inteira, concorda, acha legal e tal mas você só vai realmente entender isso quando você passa a morar em outro país, sabe? Hoje eu vejo que as culturas que eu conheço, seja por viagens, por livros ou até mesmo a cultura chilena que eu conheci mais a fundo por morar aqui tem um valor incrível, tudo isso tem um valor incrível, elas representam muito, tudo é muito rico mas isso também reforçou a riqueza cultural do meu país que é o Brasil e embora eu soubesse disso, vivendo lá, sendo brasileira é só quando você tem uma margem de comparação ou quando você deixa de viver aquela cultura todos os dias que você passa a olhar para ela de uma outra maneira, entende? Aonde você passa a valorizar coisas que por estar lá no dia a dia você não tem como prestar atenção e isso é normal Então eu passei a dar muito mais valor a ver que também existem problemas nesse país onde eu fui morar existem problemas em outros países que eu visitei que não é só o meu país que atravessa problemas talvez o meu país atravessa problemas gravíssimos que outros países não vivem dessa forma mas eles também vivem outros tipos de problemas no fundo eu não estou querendo tirar aqui o peso da responsabilidade do Brasil em ter que mudar as coisas que já sabemos que precisam ser mudadas mas para a gente entender também que talvez a gente deixe de viver um certo problema no Brasil para encontrar outro em outro país, sabe? É meio que sair daquela coisa de achar que o mundo é realmente um conto de fadas e ver que também dentro desses muitos problemas existem outras coisas no meu próprio país que são assim, invejadas por muitos estrangeiros de outros lugares, sabe? E essa percepção você só tem realmente quando você sai quando você está morando em outro lugar Quando a gente muda de país, especialmente assim no início logo que a gente chega é normal a gente reparar em tudo porque é tudo muito diferente, né? E com o tempo, principalmente se a gente já leva um tempo sem se adaptar a gente começa a ser mais crítico, né? Eu já até falei isso aqui em um outro vídeo vou deixar linkado aqui quais são as etapas que uma pessoa passa até se adaptar de verdade, sabe? E uma dessas etapas é a fase crítica onde ela chega a duvidar se ela realmente vai se acostumar a esse país que ela foi viver E por fazer isso, a gente fica muito observador muito crítico, analisando tudo e tal e com isso a gente chega a pensar que o nativo desse lugar vive errado e a gente é que faz o certo mas na verdade ele só tem uma maneira diferente de viver assim como ele pode olhar pra mim muitas vezes e achar bizarro os costumes que eu tenho mas eu não estou errando nisso eu só tenho uma maneira diferente de olhar e viver a vida então o que o outro faz não é errado é apenas diferente nem tudo que o outro faz realmente está errado às vezes é só um modelo de vida um comportamento diferente e pensar assim me fez olhar com muito mais compaixão e muito mais compreensão pros problemas das pessoas sejam elas estrangeiras ou da minha nacionalidade sejam elas estranhas ou da minha família sejam elas, não sei, conhecidos ou amigos do dia a dia sabe aquela coisa de uma pessoa te contar um problema ou você reparar um problema e você não olhar pra ela como algo tão crítico já pensando nossa, você viu? toda vez a pessoa faz dessa forma nossa, mas ela é muito estranha mas isso não sei o que isso realmente me fez fazer aquela pausa assim no sentido de que eu penso isso e opa, mas pera, deixa eu avaliar por que ele faz isso em qual contexto ele está de repente, que tipo de família ele cresceu que coisas ele foi acostumada por que ele reage assim sabe, analisar mais isso fez de mim uma pessoa realmente mais compreensiva no sentido de não pensar de cara que aquilo é um erro e sim que aquela pessoa tem motivos pra ter um comportamento e um estilo de vida diferente sabe, isso me ajudou muito não só na adaptação cultural mas em aceitar as pessoas ao meu redor independente da nacionalidade principalmente amigos, familiares pessoas próximas, sabe ou qualquer pessoa que eu conheço independente da forma como ela escolheu viver a vida passar a pensar assim me ajudou muito essa próxima coisa que eu passei a pensar diferente está um pouco relacionada com o que eu falei anteriormente eu realmente passei a achar que toda mudança de vida não só mudança de país mas toda mudança de vida que eu enfrento sou eu que tenho que me adaptar eu não tenho que esperar ser aceito o que eu quero dizer com isso? que é muito legal você chegar a um lugar seja um novo país um novo emprego um novo círculo social enfim e é muito legal você ser aceito você ser entendido como você é de repente você gerar um círculo de amizades enfim, tudo isso é o que a gente espera mas nem sempre as coisas acontecem nessa ordem e às vezes para que elas aconteçam sim, eu vou ter que me adaptar àquele novo estilo de vida àquele novo trabalho àquelas novas pessoas àquela nova forma de falar àquele novo relacionamento eu vou ter que fazer renúncias entende? foi muito além o meu aprendizado então eu realmente acho que tudo pode dar certo independente de que coisa nova é essa não só uma mudança de país mas que tudo pode dar certo a partir do momento que eu não espero nada do outro mas que eu entendo que sou eu que tenho que sair da minha zona de conforto fui eu que decidi fazer essa mudança então agora eu tenho que fazer o esforço de me adaptar e gente, pensar assim tem me ajudado em tudo a encarar novos desafios no meu relacionamento a encarar novos desafios para melhorar a minha profissão a encarar o jeito diferente das pessoas essa experiência que morar fora me trouxe me ajudou a mudar a minha forma de pensar sobre muitas coisas e é isso que eu quero que você fique pensando nesse vídeo como você pode aplicar isso para a sua vida essa próxima coisa eu não posso deixar de dividir com vocês que é o seguinte ok Fernanda pensa bem antes de polemizar quando você mora fora não é tudo que você vai concordar não é tudo que você vai gostar mas nem por isso você precisa criar uma polêmica a cada nova coisa eu aprendi o seguinte que eu posso pensar tudo mas nem tudo convém dizer entende? então as vezes eu sinto que as pessoas principalmente nessa era de redes sociais querem sempre mostrar a sua opinião o que é bom né a gente passou a ter uma chance de de voz de expressar o que a gente sente mas a gente está perdendo a forma de como fazer isso se você prestar atenção as pessoas andam tão agressivas querendo mostrar a sua opinião a qualquer custo o outro que se dane ai mas é a minha opinião aceite sabe e não é bem assim então hoje em dia essa experiência de morar fora mudou esse meu pensamento no sentido do seguinte eu posso não concordar eu posso achar aquilo horrível eu posso não gostar daquilo nunca viver lá e não me adaptar àquilo nunca mas não necessariamente eu preciso gritar aos quatro ventos que eu não gosto eu preciso polemizar a cada segundo eu posso escolher as palavras para dizer que eu não gosto daquilo eu posso tentar me expressar melhor eu posso dizer o que eu não gosto sem ter que magoar meio mundo eu posso fazer isso sem ser uma pessoa antipática na verdade é assim entender a diferença entre criar uma polêmica e entre abrir um espaço de conversa entre deixar o outro à vontade também para dizer o que ele não concorda sabe, foi difícil mas é possível chegar a isso que eu acredito que seja um pouco de maturidade que é no fundo você entender que sim as pessoas vão pensar de forma diferente elas não necessariamente vão concordar com você e está tudo bem somos pessoas diferentes mesmo mas eu não preciso fazer a minha voz só porque eu ganhei um direito a voz nas redes sociais ou o que quer que seja eu não preciso fazer com que isso seja, sabe uma lei as pessoas têm que me engolir eu tenho que fazer isso de qualquer maneira eu tenho que perder a sensibilidade sabe, então pensar bem para que aquilo que eu quero que seja passado não vire simplesmente mais uma polêmica perdida e sim que seja algo útil útil e feito da melhor forma de preferência de uma forma delicada porque o mundo está perdendo mesmo a sensibilidade outra coisa que eu mudei no meu pensamento é que é o seguinte eu não estou obrigada a viver nesse país por que que eu digo isso? porque pensar assim tira de mim o peso de querer fazer essa experiência dar certo a qualquer custo e por que que eu estou falando isso? você que já tentou morar fora um dia sabe disso sabe que no começo pode ser um pouco mais difícil se adaptar e às vezes tem gente como eu já falei em outro vídeo aqui também que vai descobrir apenas quando mora fora que não tem o perfil de morar fora e está tudo bem e às vezes essa pessoa fica sofrendo passa anos e ainda está sofrendo mas não volta para o país de origem porque pensa no que os outros vão falar porque pensa que vai ser um retrocesso porque ela fez um investimento muito grande e saindo do país dela investimento emocional, financeiro, enfim e vai ter que voltar, sabe? e às vezes deixa de colocar em primeiro lugar a felicidade, o bem-estar emocional e outras coisas que são muito importantes para que a gente seja feliz isso é um conjunto de coisas que faz a nossa qualidade de vida, sabe? então eu sinto que tem muita gente por exemplo que não se adapta e aí vive uma vida de reclamação às vezes inconsciente quer fazer com que o outro que se adaptou veja um problema aonde não tem ou que talvez só essa pessoa que não se adaptou ainda veja esse problema às vezes quer convencer o outro da má experiência que ela teve e ela faz isso de forma inconsciente muitas vezes pensar que você não tem a obrigação de viver nesse país que se não der certo você pode voltar que você é uma pessoa livre que está tudo bem não gostar alivia muito o peso e isso a gente pode levar para outras experiências da nossa vida também por exemplo começa a refletir o relacionamento em que você está hoje você está plenamente feliz? se não por que você ainda está preso nesse relacionamento? por pena? por dó? por conveniência? por comodismo? entende como a forma como a gente pensa com as experiências que trouxeram um grande aprendizado para a nossa vida pode nos ajudar em outras áreas mudar nosso pensamento a gente ajuda muito mas uma coisa que mudou na minha forma de pensar depois de morar fora é que sim eu posso ser influenciada por essa nova cultura e está tudo bem eu não preciso sentir culpa por isso porque o que acontece? é inevitável gente depois de muito tempo morando fora você vai sim adquirir costumes desse lugar vícios de linguagem você vai ficar um pouco mais parecido com as pessoas daquele lugar em comportamentos em escolhas em estilo de vida mesmo que você não assuma mesmo que você não perceba isso vai acontecer porque o meio em que você está sempre vai te influenciar positivo ou negativamente isso é normal e a gente não está deixando de ser brasileiro por isso a gente também não está influenciando negativamente esse novo país para onde a gente foi fazendo isso a gente não está imitando ninguém a gente não está querendo forçar uma barra a gente está sendo influenciado pelo meio que a gente está e isso continuaria acontecendo se a gente estivesse no Brasil ou aonde fosse a gente pode sim ser bem influenciado para essa nova cultura aprender com ela tirar lições para a nossa vida mudar alguns hábitos melhorar hábitos que a gente já tinha da nossa cultura justamente por ter uma outra visão sabe você não elimina nada da sua cultura quando você é influenciado por outra se você souber valorizar as duas coisas juntar o bom da sua origem com o bom que esse novo lugar te entregou com certeza você vai ser uma pessoa com complementos que talvez uma pessoa que nunca tenha saído do seu país não vai viver e você tem que tirar uma boa lição de tudo isso tem que aproveitar essa experiência morar fora também mudou o meu pensamento de que a vida é uma linha é uma linha do tempo constante onde em determinados momentos pode mudar alguma coisa e você pode se adaptar eu mudei totalmente esse meu pensamento porque embora eu achasse antes que a vida sempre pode se surpreender com algo novo a vida de quem mora fora é algo novo todos os dias e sempre vai chegar um momento em que realmente vai ser uma etapa nova mesmo que você já more muitos anos nesse país simplesmente porque quanto mais o tempo passa mais coisas vão acontecendo de repente você chegou nesse novo país criança e aí chegou a sua adolescência e você não tem referência de amigos adolescentes da sua mesma cultura nesse país são amigos estrangeiros às vezes você chegou vai casar nesse país toda a sua referência de casamento são casamentos brasileiros às vezes você vai ter um filho toda a sua referência de filho ou de crianças pequenas ou de qualquer outra coisa são do Brasil e ali se faz a maternidade ou o que quer que seja de uma outra forma vai chegar um momento em que sei lá você vai se deparar com o desemprego e as condições para desemprego nesse país são diferentes das que são oferecidas no Brasil enfim morar fora sempre vai exigir se acostumar outra vez se adaptar outra vez porque muito do que a gente vive de novo no nosso próprio país tem a experiência de outras pessoas que a gente pode que a gente pode se agarrar tem um contexto sabe tem um background tem um fundo ali que a gente pode se agarrar nesse novo país é você sempre começando literalmente do zero e isso de certa forma é bom porque você está sempre se autodesafiando e vendo que você pode avançar mais uma etapa isso é muito bom e isso você pode levar para outras coisas da sua vida sabe não não fique no comodismo que o comodismo não faz bem e encare o novo como uma oportunidade de se desafiar e mostrar que você também pode fazer coisas diferentes e por último bem antes eu achava que quem morasse fora ou qualquer estrangeiro que tivesse contato com um brasileiro era errado ele tirar uma percepção assim de todo o Brasil por uma única pessoa continuo achando isso muito estranho e vocês devem concordar comigo que não é assim a gente não pode tirar a conclusão por todo um país conhecendo apenas uma pessoa mas quando você mora fora a realidade é outra você passa a constatar que por exemplo talvez eu Fernanda seja o único Brasil que um chileno vai conhecer talvez eu seja a única versão o único estereótipo o único comportamento a única cara do Brasil que esse chileno ou qualquer outro estrangeiro vai conhecer é inevitável para esse estrangeiro olhar para mim e não associar meu comportamento minha forma de falar as coisas que eu faço enfim como eu vivo ao Brasil e automaticamente ele vai associar o Brasil daquela forma isso gera em quem mora fora do brasileiro que mora fora uma responsabilidade porque de certa forma é isso mesmo que acontece quantos estrangeiros você já conheceu não sei você conheceu um americano e aí você teve sei lá uma decepção com essa pessoa e você você passa a falar mesmo sem pensar que todos os americanos são assim ah não mas sabe o que é os americanos são assim não sei o que aí alguém até que alguém te interrompe e fala assim não mas peraí não são os americanos esse americano em específico que você conheceu é assim sabe e isso é uma coisa que é meio que inevitável mas ao mesmo tempo serve de lição também para a gente levar a vida com leveza ao mesmo tempo que a gente representa um país um nome uma bandeira algo que seja a gente tem que levar isso com leveza entendendo que sim cabe a mim mostrar o melhor que eu posso do meu país até como ser humano não só para representar um país mas como ser humano o melhor que eu posso mas eu também não posso me fazer responsável pelo que o outro pensa pelos julgamentos do outro pela percepção do outro porque o outro também tem um contexto de vida diferente então ele automaticamente vai me analisar de uma forma que uma outra pessoa não me analisaria porque o contexto também influencia nisso talvez eu esteja viajando aqui mas acho que vocês conseguiram pegar a ideia mas no fundo é isso talvez eu realmente seja a única referência do Brasil que as pessoas vão ter e isso gera em mim um senso de responsabilidade que é legal a gente ter não só como brasileiro mas como ser humano em geral é como quando não sei minha mãe imagino que quando ela quis ter seus filhos ela pensava o tempo inteiro no exemplo que ela queria ser para os filhos porque o filho não vai repetir o que você fala ele vai repetir o que você faz então acho que é meio isso mas ao mesmo tempo também levar com leveza porque assim como os pais erram no meio do caminho na intenção de acertar e tal entender que eles fizeram o melhor e daquilo vai sair um ser humano melhor e enfim melhorando cada dia gente espero que vocês tenham gostado tenham entendido a intenção desse vídeo se você também mudou a sua cabeça em várias áreas da vida depois de morar fora comenta aqui para mim compartilha com a gente o que mudou é muito legal porque os seguidores que eu tenho no canal comentam bastante às vezes eu não consigo responder na mesma velocidade que eles comentam quero pedir desculpa mas quero agradecer muitos comentários mas deixa sim a sua experiência aqui porque muita gente se interessa por esse assunto aqui no canal e vai ser legal eles saberem como a sua cabeça a sua vida enfim seu jeito de pensar mudou tá bom um beijo deixe seu curtir e a gente se vê no próximo vídeo a gente se vê e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.